Olá, estamos de volta aqui no canal e agora vamos responder a pergunta que nós fizemos lá no primeiro vídeo, intitulado Por que algumas galinhas comem os próprios ovos? Parte 1 E vamos ser bem práticos e exemplificar aqui primeiramente Por exemplo, você já ouviu falar que o gato doméstico passa a ficar ladrão roubando as panelas? Por que acontece isso? Por que o gato rouba as panelas, come o passarinho dos vizinhos? Por que? Porque a pessoa, o dono, certamente não alimentou o bichinho Com as galinhas, não é diferente Então se as suas galinhas estão comendo os ovos, meu amigo, minha amiga, é porque você não está dando a alimentação delas adequada Então vamos ver aqui alguns ovos O que está acontecendo? Então nós temos aqui na mesa, alguns ovos colhidos aqui dos nossos ninhos, do galinheiro, ovos e galinhas Então a galinha está morrendo de fome, porque você não deu comida a ela Ou não deu uma alimentação adequada Então quando a galinha descobre que o conteúdo do ovo é rico em vitaminas Em gordura Que a casca é uma boa fonte de caos Aí elas começam a comer os ovos e não param mais Então cuide da alimentação das suas galinhas Você tem que dar pelo menos duas vezes por dia uma boa alimentação para as suas galinhas O primeiro do dia é uma alimentação leve Porque até mesmo porque elas são galinhas livres Elas passam o dia pastando, comendo capim, comendo verdura Aí só no final do dia é que você vai dar uma alimentação mais balanceada A ração de postura, por quê? O que é importante? A primeira ração do dia, tudo que a galinha come durante o dia Todo o caos, toda a alimentação vai para os ossos da galinha Então não adianta de nada Mas a alimentação que você dá no final do dia A ração de postura, depois que ela passou o dia pastando Ela vai dormir, vai relaxar e todo o caos vai para os ovos Aí então você tem ovos como esses Ovos grandes, saudáveis, com uma casca dura que não quebra facilmente Percebeu? Está tendo esse problema no seu galinheiro? Então cuide Cuide da alimentação das suas galinhas Da água Por exemplo, troque a água todos os dias Porque quando ela descobre que aqui tem a clara e é uma boa água, por assim dizer Ela também vai comer o ovo por causa disso Repetindo Por que algumas galinhas comem os próprios ovos? Porque elas estão morrendo de fome É isso, você não está alimentando as suas galinhas E assim como o gato que começa a roubar as panelas e comer os passarinhos dos vizinhos Porque o seu dono não as alimentou A mesma coisa é com as galinhas Quando você deixa elas com fome Elas coitadas vão dar o jeito delas para poder se alimentar O que elas tem para comer nelas mesmo E depois reverter isso em cálcio, em vitaminas e proteínas Os próprios ovos Mais uma vez, foque no ovo Aqui Você pode ver aqui que nós não temos esse problema aqui no nosso quintal No nosso galinheiro Ovos grandes Duas raças aqui Rod E isabral E temos aí a alegria de usufruir Se você não cuidar da alimentação das suas galinhas Você não vai usufruir daquilo que é o seu principal objetivo Usufruir ovos saudáveis do seu galinheiro Então, deixe o seu like Se inscreva no canal E percebeu? Conseguiu entender? Então se as suas galinhas estão comendo os ovos Do seu galinheiro É porque você não está as alimentando da maneira correta Fique com a gente Continue aqui no canal E ainda você terá muitas dicas legais aqui Para que você possa ter sucesso na sua criação de galinha Tchau e até a próxima aqui Grande abraço do nosso canal Ovos e Galinhas